Primeiramente, dar boas-vindas a todos. Eu vou apresentar aqui, a gente vai falar sobre CRM, né? Então, meu nome é Marcos, eu sou da CRM7, a gente representa a Zorro aqui no Brasil, tá? E o objetivo mesmo desse webinar, a gente é falar um pouco sobre CRM também na prática, tá? Então, a gente vai passar aí um pouco do nosso dia a dia e eu espero aí que vocês tirem o proveito máximo desse nosso processo de implementação de um CRM, né? Que hoje, nesses dias de pandemia, eu acho que é uma boa estratégia para você agregar aí internamente no seu negócio, tá? Eu vou compartilhar, então, uma apresentação aqui. Acho que está aí na tela já, né? Então, beleza, pessoal, estou inovando a gestão de vendas com a implementação de um CRM. Eu vou, se eu estiver muito rápido, vocês avisam aí, eu vou passar bastante conteúdo nesse webinar, beleza? Bom, já me apresentei, sou o Marcos Vinícius, co-CEO aqui da CRM7 e nós temos o canal da Zorro aqui no Brasil, tá? E quem que é a Zorro? Vamos colocar aqui, a Zorro é uma empresa indiana que ela está sediada aí em todos os continentes do mundo. Nós temos ela aí com 24 anos, atuando no mercado. Ela tem mais de 45 plataformas, certo? Desde CRM, na qual a gente vai conversar hoje, ela está em mais de 180 países, mais de 50 milhões de usuários, 8 mil funcionários, e ela está dentro de um ecossistema integrado em qualquer plataforma, tá? Então, ela tem essa integração já com outros ambientes. Eu vou iniciar aqui com uma pergunta, tá? Primeiro, né, pra quem não sabe o que é um CRM, até é bom eu colocar, basicamente nós temos aí uma cultura, né, que surgiu há muito tempo e que hoje ela está em plataforma, né? Então, essa cultura de você monitorar, você registrar o comportamento do seu cliente dentro da... com a compra dos seus serviços, produtos, ou dentro da sua loja, como que é esse comportamento desse cliente, né? E você extrair isso dentro de um local só. Então, o CRM, basicamente, é uma plataforma de gerenciamento do relacionamento com o seu cliente, tá? Basicamente isso. Ah, mas eu tenho um ERP aqui, Marcos. Então, está tudo certo. Não. Na verdade, eu acho que é importante colocar aqui, o ERP, ele está aí mais para a parte de inventário, ele... se você for fazer uma analogia, dentro de uma anatomia, a gente tem assim, o ERP é a plataforma total do seu negócio, né? Onde você vai ter tudo, ele é o corpo, né? Da empresa, o ERP. E o CRM, na verdade, é o coração. Onde você sente o cliente, né? O sentimento da sua empresa. O coração, ele tem que estar batendo numa intensidade que você consiga extrair o máximo do seu cliente de informações, de históricos, de comportamento, de vendas. E é ele que vai injetar dinheiro na sua empresa. O CRM, então, é essencial, independente do tamanho da sua empresa, tá? Então, assim, há algum tempo atrás, a gente tinha empresas grandes só utilizando o CRM. Hoje, nós temos empresas aí de cinco funcionários, dois funcionários, já implementando um CRM. Então, colocando aqui, dentro da minha pergunta, né? Por que devo usar um CRM no meu negócio? A gente tem aí aumento de produtividade da equipe, tá? Qualificação de leads com maior eficiência. Você tem essa capacidade dentro dessa cultura. Você consegue automatizar as tarefas repetidas. Basicamente, a sua equipe de vendas não precisa ficar criando tarefas e repetindo essa ação, tá? Maior satisfação e retenção de clientes. Obviamente, você vai fidelizar, né? Um dos maiores objetivos do CRM é trazer essa fidelização. E também, o retorno sobre esse investimento, tá? Então, o custo de uma implementação do CRM, ela é muito baixa comparada com o que você tem de retorno, organizando a sua parte aí essencial da empresa, que é onde entra clientes. E aí, por último, aí, aumento de fechamento de vendas, claro, você vai fechar mais negócio. Por que você tem que implementar um CRM? Bom, 300, assim, uma média de uma pesquisa realizada pela Cloud Wave, a gente tem aí 300% de aumento na taxa de conversão quando um CRM é implementado, né? Uma empresa que não tem CRM, tá? A gente tem também aqui um número que é 47% maior retenção de clientes. Então, eu vou passando rápido, pessoal, porque tem bastante conteúdo, então, vocês podem ir perguntando aí também, depois a gente lida aí com essas perguntas de vocês, por favor. Quais os principais recursos de um CRM? Quando você vai implementar um CRM, você tem que saber o que você precisa e o básico, na verdade, que você precisa para que essa cultura de gestão de clientes funcione dentro da sua empresa, tá? Então, você vai visualizar uma... Você vai ter ali, né? O que esse CRM, ou esse software, precisa prover para você? Uma visão unificada dos seus clientes, ou seja, todo o comportamento do seu cliente dentro de um lugar só, certo? Cliente... Ciclo de vendas do cliente e por segmentação, tá? Então, você ter uma pipeline, ou seja, você entender em cada estágio de uma negociação sua, se você é uma empresa de serviço, uma empresa que vende produtos complexos, ou serviços complexos, principalmente, tá? Então, quanto maior o ciclo da venda, quanto mais tempo você demora para fechar uma negociação, ou seja, mais você precisa de um CRM. Porque você tem que guardar o histórico de toda a relação enquanto não fechado, né? Como uma... Ainda quanto uma oportunidade de venda. Então, você precisa, dentro do CRM, como recurso, insights de dados, ou seja, precisa ter dados, extrair dados, a possibilidade de você extrair esses dados, como também comunicação e colaboração. a comunicação entre o seu cliente e também a colaboração entre a sua equipe, tá? Você precisa centralizar essas informações, ou seja, telefone integrado à sua plataforma do CRM, e-mail, redes sociais para se comunicar com seus clientes, e chat, e assim por diante. Então, são recursos básicos aí que você precisaria no CRM. Automação, obviamente, você consiga ter a capacidade de automatizar os seus processos como tarefa, envio de e-mail automático, agendamento de eventos, de forma automatizada. Personalização. Não adianta a gente ter um CRM que não é possível ter o mínimo de uma personalização, ou seja, você personalizar coisas básicas, pelo menos, ou fluxos de trabalhos, tá? Personalizando campo, estágios, você trazer essa sua identidade para o seu CRM, entende? O CRM, ele é específico para cada empresa. Ele, dificilmente, ele vai ser igual, porém, tem a sua semelhança que eu vou mostrar na prática aqui, tá? Vamos agora à acessibilidade. Ele precisa ter versões mobile, ele precisa estar dentro, ele precisa estar na sua mão, o CRM, porque você vai sempre estar conectado com ele, a todo momento. Todo dia você está abastecendo o CRM de informações do seu cliente, tá? E aí, por último, a integração. Que seria você, a possibilidade do seu CRM se comunicar com outros ambientes da sua empresa. Por exemplo, o seu IRB, você tem um sistema financeiro, você extrair dados de faturamento desse seu cliente, que pagou, não pagou, e na de cliente, para dentro de um lugar só do CRM. Para isso que a gente tem o CRM, centralizar todas as informações que você tem da empresa, para que o vendedor, para que a pessoa, o agente que está em ação vendendo o serviço, possibilite aí ter um melhor relacionamento com o cliente, que é ter mais dados do cliente, né? Quanto mais dados você tem dele, mais assertivo você vai ser na comunicação com ele. Agora, rapidamente, qual a diferença entre os CRMs do mercado? Vocês vão ver aí muitos CRMs dentro do mercado competindo, né? Para realmente... E aí eu vou passar aqui o slide e você vai ver. Dentro de utilidade, o que a gente tem? A gente tem CRMs que são focados em vendas e marketing, e tem CRMs também que atendem essas três vertentes, tá? Vendas, marketing e suporte. Onde você tem o pós-venda, que é o suporte ao cliente. Aqui, a aplicabilidade, dentro de aplicação, como aplicação, tá? O CRM. Existem três, quatro frentes aqui de CRMs que vocês vão olhar no mercado. Ou seja, operacional, que é aquele que te provê a operação. Ou seja, você está operando com ele, criando tarefas, fazendo follow-up, mudando os estágios. Você vai ter o colaborativo, o CRM também colaborou. Onde você consegue integrar os departamentos da sua empresa, fazer uma comunicação colaborativa com a sua equipe. Também o analítico, onde você consegue extrair dados de todo o resultado operacional e do seu cliente. Analítico é quando você tem, realmente, dados importantes para tomar decisões. Então, esse tipo de CRM também existe. E também a gente tem um CRM estratégico. O CRM estratégico é quando todos os pontos, os três itens aqui de aplicabilidade, eles são atendidos. Então, você tem um CRM estratégico que vai conseguir escalar as vendas. Certo? Quando você tem esses três fatores, ele se torna um CRM estratégico. Você pode ter aqui, então, o Zorro CRM, tá, pessoal? Agora eu vou falar um pouco da aplicação do Zorro CRM. É um tipo de CRM que vocês encontram no mercado que ele é estratégico, pelo motivo que você consegue extrair dados, operar com ele, criar fluxos, personalizar e ter uma visão analítica, né, e também colaborativa, porque ele integra com todas as plataformas, tá? Então, a gente vê aqui alguns CRMs parecidos, né, dentro do mercado. A gente tem o Oracle, Microsoft, Salesforce, Sugar CRM e alguns outros aí, mas esses são os principais. O Zorro CRM aí, ele tem uma vantagem aí do preço, tá? E nós temos aqui o Begin, que é um CRM desenvolvido pela equipe do Zorro CRM, olha que interessante essa, que é um CRM que ele não é, ele não atinge completamente todos os fatores, né, que eu mostrei antes, colaborativo, estratégico, analítico e operacional. Ele foca mais no operacional, ele foca mais ali na parte colaborativa também, mas ele não deixa de ter as outras frentes, tá? Porém, não de forma tão completa. E quais são os CRMs parecidos com o Begin? A gente tem o HubSpot, Fresh Sales, Pipe Drive, Insightly, e aí você vai encontrar outros aí no mercado. Mas fazendo um comparativo, só para a gente entender, tá? Que a gente não pode comparar um CRM estratégico com um CRM, por exemplo, operacional. Isso seria algo bem diferente, tá? Uma comparação bem estranha. Então, quando a gente compara um CRM estratégico, a gente tem que comparar com o CRMs, o preço também, né? O que ele provê com os CRMs também, que são estratégicos, tá? A estrutura de um CRM. Eu sei que eu estou indo rápido, mas eu vou acelerar, porque eu tenho bastante coisa ainda para mostrar para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, novamente, é só comentar. Estrutura do CRM. A gente tem aí, do padrão do CRM, como que funciona? A gente tem um módulo, uma estrutura de negócios, que a gente alimenta isso dentro do CRM, que ela chega através de algumas fontes. Chegou através do site uma nova negociação, então a gente segue os estágios. A gente tem a conta, que seria basicamente a empresa, tá? Dentro do mercado B2B, se você trabalha aí com serviço B2B, vendendo para empresas, você vai trabalhar, você vai ver muito isso, conta, minha conta. Contatos que são dentro de contas. As pessoas que você negocia, que estão dentro da sua conta, que é o seu cliente, tá? A conta, basicamente, é o seu cliente. E também a estrutura de produtos. Você tem que ter estrutura de serviços e produtos dentro do seu CRM como um módulo, tá? Então, recursos básicos também. E nós temos as atividades, onde você faz, cria as tarefas, as reuniões, e as chamadas de ligação de telefone, que a gente chama de atividades. Essa estrutura é básica de CRM, vocês vão encontrar em todos os CRMs do mercado, tá? Isso é importante entender. Agora, definição. Agora, vamos passar um pouco para a parte de implementação, tá? O que vocês precisam dentro da empresa de vocês, ou do negócio? É entender para utilizar o CRM, para implementar o CRM, tá? A gente vai ter aqui definição dos produtos e serviços, vocês têm que ter essa base com os valores dos seus serviços, tá? Vocês precisam criar ou customizar os campos dentro da plataforma, você entender as fontes de entradas de negociações, ou seja, você cai lead dentro do CRM, ou seja, o lead, que é aquele primeiro contato, né? Você entra numa negociação com esse cliente, com qual fonte que ele entrou? Ele veio via chat? Ele veio via o site? Ou através do jornal? ou da televisão, entendeu? Você tem que entender essa fonte de entrada é requisito básico aí para você implementar o CRM. E também a gente tem estágios da negociação. Os estágios é o próprio ciclo de vendas, que daí a gente chama também de pipeline de negociação, onde nós temos o ciclo de vendas do início da entrada desse lead até o final, o fechamento, ou mesmo o pós-venda, tá? Então, essas são as quatro definições que você precisa entender numa plataforma de CRM. Ciclo de vendas, aqui o nosso pipeline. A gente tem um funil, conhecido funil, né? O que a gente faz com esse funil? A gente tem a entrada de leads, como que a gente conhece, a gente se familiariza com esse funil? A gente precisa, dentro de uma organização, criar metas, tá? Então, você, por exemplo, se você tem aqui negócios, geralmente você faz uma média anterior da sua empresa, até mesmo antes de implementar o CRM, para entender sua meta de fechamento de negócios, tá? Geralmente eu fecho sete negócios aqui por mês. Tá? Legal. Então, sete negócios é uma boa média para você começar a cobrar ou gerenciar, né? O seu CRM a nível de organização. Então, se você tem sete negócios ganhos por mês, geralmente, você precisa captar de cem leads, no mínimo, para que você noventa seja qualificado, setenta seja convertido numa proposta, numa reunião, que você consiga converter ele em algo mais qualificado dentro dessa jornada do cliente. E aí, por fim, sete negócios ganhos, tá?